Fecha na gravata. Ó que gravata legal lá da Homem Chique, gente. Tem o VT da Homem Chique? Lá na Homem Chique eu peguei, ó. Ó que bonita a minha gravata. Ana, você gostou da minha gravata? É de bolinha. Quando é bolinha tem que falar o quê, Ana? Hã? É o quê? É de poar? Não é nem mogi, nem de guanazes. É de poar. Ó que legal. Essa estampa eu adorei, gente. É uma estampa muito legal. Então pra você poder ter aí na sua... É, no seu vestuário, vá até a Homem Chique. Tem um recadinho, Bruno? Então presta atenção no recadinho da Dai, da Homem Chique. Oi, Neto. Oi, Maria. Olá a todos que acompanham o Jornal Piracicaba Agora. Pessoal, novidades aqui na loja Homem Chique. Chegou bastante bermudas no estilo floral, primavera, verão. Camisetas de diversas cores. Bermudas também de sarjas e jeans, tá? A gente trouxe bastante novidade. Neto, além disso, temos as coleções de terno. A gente fez pedido, é. Logo chega. Ternos aí pros noivos, né? Final de ano chegando. Bastante casamento. Então corra adquirir o seu terno, tá bom? Além de tudo, a loja tá repleta. E mais uma coisa, Neto. Aguardem, porque a loja das Homem Chique estará muitas promoções ainda esse mês, tá? Então aguarde, fica ligadinho aqui na loja. Homem Chique, obrigado, Day. Homem Chique, todos os dias aberto pra receber você. A melhor roupa masculina da Homem Chique. Gravata como essa que eu tô usando. Você vai encontrando a Homem Chique. Adorei essa gravata, gente. Tu não gostou, Tiagão? Tiago, tu não gostou. E o fio pro leite. Adorei, adorei. Homem Chique, três endereços. Benjamin Costan, 923, no centro de Piracicaba. Rua Veríssimo Prado, lá em São Pedro, 385. No centro de São Pedro. Galeria Pagmê, no Santa Terezinha. Em Piracicaba. Homem Chique. Homem Chique.